Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu trouxe pra você um vídeo com sugestões de looks para o carnaval pra você cair na folia Essa semana eu dei uma passadinha na Líder Magazine pra dar uma conferida assim nas novidades e me deparei com uma coleção todinha, prontinha pra quem adora cair na folia, pegar o bloco e seguir o carro do sol Tem macaquinho, tem vestidinho, tem blusa de malha tem crópede, tem shortinho, tem bermuda Claro, evidente que também tem uma pantacour, show de bola Olha, e não fica só por isso não Eu mostro também sugestões de calçados sugestão de bolsa afinal de contas você vai pra folia mas precisa levar maquiagem, celular, carregador, dinheiro não é mesmo? Olha, esse vídeo não é patrocinado pela Líder Magazine Eu fiz essa escolha porque eu achei que o preço estava legal As opções de cores e de modelos estavam super a cara do verão e também do carnaval Mas antes de mostrar os looks, aproveita agora e dá um curtir se você gosta desse tipo de vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita Agora confira aí as sugestões que eu montei pra você de roupas e acessórios pra você se divertir aí no carnaval Música Música No primeiro look trago essa t-shirt cropped que deixa a calça bem à mostra Pra não travar os movimentos e deixar a peça confortável sugiro um top ou a parte de cima do biquíni A calça no modelo pantacura está super confortável A abertura lateral deixa o modelo mais descolado e a viscose ajuda a deixar a peça com movimento Mesmo tendo elástico na cintura, na parte de trás o modelo G ficou bem justo, então optei por GG Lembrando que o tamanho é 42 ou M Logo de cara eu amei esse vestido de viscose todo com abacaxis Mas a sua modelagem não ficou bem no meu corpo A parte do busto ficou bem largo e mesmo ajustando as alças só uma costureira pra dar jeito Enquanto a parte de cima estava bem larga a parte de baixo estava justa demais Fiz a opção pelo tamanho G mas não rolou Esse macaquinho é muito fofo com elástico na cintura e decote transpassado Para garantir a segurança do decote eu usaria um alfinete Mas o decote possui uma tira no colo que garante não abrir uma segurança a mais, não é mesmo? O modelo em viscose é bem simples e com florais pequenos que ajudam pra quem está acima do peso Esse foi o meu look favorito O body pink de um ombro só veste super bem além de ter um elastano firme que dá liberdade aos movimentos O short jeans me agradou demais pois ele tem cintura alta um elastano médio e um comprimento bem confortável O fecho aparente e o jeans destroyed deixa a peça assim ó, bem moderna Camiseta de malha é sempre uma ótima opção, não é mesmo? A coleção traz os dias da semana em inglês e tratei de escolher meu dia favorito Gosto muito de dar um ozinho na blusa pois ela se molda o corpo além de ajudar a alongar a silhueta O short é super confortável e não aperta em nada mas visualmente parece que ele está muito justo Como não tinha o 42, eu escolhi o 44 porém na etiqueta de preço está 46 Confuso não? Carnaval pede bolsas pequenas próximas ao corpo com tamanho para o necessário Veja essa tiracolo com alças esportivas e modelo bem arrumadinho Já essa é mais redondinha, estilo baú e é tiracolo também E detalhe, acomoda uma garrafa de água pequena Acredite! Para quem precisa ou gosta de carregar um pouquinho mais tem essa mochila caramelo um tamanho compacto que é uma graça com taxas douradas Achei as alças bem reforçadas A Beira Rio arrasou nos modelos Eu tenho um bem parecido e esse solado flat é muito macio e confortável A melhor parte é quando você só precisa enfiar o pé e sair por aí na folia Quem curte um calçado fechado para preservar os dedinhos na hora da folia tem sapatilha com recorte a laser com um precinho maravilhoso E tênis com vinil transparente que é só enfiar no pé Tem também o Super Coringa Tênis Branco que vai com tudo Os chinelinhos estão com preços incríveis e tem vários modelos que são a cara do verão Olha só! E aí, gostou das sugestões? Não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários qual foi o look que você mais curtiu Então é isso! Espero muito que você tenha gostado das sugestões que eu trouxe para você hoje E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir para ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrita, aproveita agora e se inscreva É só clicar no botão vermelho que está aqui embaixo desse vídeo Então é isso! Um grande beijo para você e até a próxima! Tchau, tchau!